O Betinho ensinando dois vegetarianos a fazer rabada, tá bom? Então tá, olha lá, tá? Aqui ó, todo mundo aqui ó, na festa, o Betinho ensinando a rabada, tá gente? Tá bom pra vocês? Olha lá, e tá ele lá, dá um zoom nele aqui ó. O Bola que vai gostar desses tics aqui depois. Como que dá um zoom pra nós viramos aqui? Não dá zoom. Como não? Feijoada. Feijoada. Olha lá ó, agora a próxima receita do Beto para os vegetarianos. Feijoada. Você cozinha, você cozinha. Olha lá ó. Peito de boi. Com a caixa. Quando você for comer, você não sabe qual que é a caixa e qual que é a peça. Ainda mais eles que não comem carne, né pai? Quando eles foram comer. Eu tô falando pra ela, pode falar com a mãe dela. Eu vou falar pra ela. Tem que filmar, senão depois nós vamos esquecer desse. O Bola, se o Bola vê ele fazendo o seu Bola, já faz igual aquele cara lá. O Bola fala, mas você já passa no nosso alco. Não consigo, tá ligado? Eu tava pulinhado, gente. O Calderão, tá ali o Calderão. Vou mostrar pra você depois. O Calderão desse tamanho. O Calderão desse tamanho. O Calderão desse tamanho. O Calderão desse tamanho. Vou deixar de lá.